O Jair nasceu, morreu e dava. Ilá Lobos nasceu no dia 5 de março de 1887, no século XIX, no Rio de Janeiro. E morreu em 17 de novembro de 1959, no século XX. Faz 53 anos que ele vai vir no Rio de Janeiro, ele viveu então a vida toda no Rio de Janeiro. Vai lá na frente e mostra o livrinho desse gênio brasileiro. Esse é o nosso gênio. O Brasil deu a sua contribuição. Agora você já vê que sonho que a música dele. Essa primeira que eu vou colocar pra vocês é o trezinho do Caipira. Lembra que a Dona Helena diz, olha aqui meus amõezinhos, olha na Dona Helena. Lembra que eu disse pra vocês que a música clássica, o artista, ele inspira nos costumes da pátria, na história da pátria, no folclore da pátria, nas glórias de uma pátria. O Heitor Vila Lobos, quando fez o trezinho Caipira, se inspirou no quê? No folclore, principalmente em Minas Gerais. Minas e São Paulo, é onde tem trem. Não é? Tanto é que o mineiro falou, tira esse trem daqui. O mineiro se habituou tanto com o trem que ele fala, tira esse trem daqui, vou lavar os trem. A mãe de vocês fala, ou a mãe de vocês diz assim, vou lavar a louça? Às vezes diz. Quando tá perto da visita, aí a mãe de vocês, a Dona Helena, a Gisela, a Lohan, ele fala assim, agora eu vou lavar a louça. Mas quando nós estamos na intimidade do lar, nós falamos, vou lavar os trem. Gente, uma hora desce, meus trem tá sem lavar. Então o mineiro, ele ama tanto um trenzinho, só que Vila Lobos era carioca. E o mineiro até, a Passouza, vou tirar, tira esse trem do meu olho, né? Tira, porque agora tem um trem. Aí o Vila Lobos fez o trenzinho Caipira, então ele foi nos costumes brasileiros. Entendeu que sonho que é? Mas eu quero que vocês fiquem bem quietinhos, pra vocês ouvirem o trenzinho. Pera, isso. Power, play. Olha que sonho, o reitor, a vir esse é o brasileiro. Já é um sonho diferente, atual e brasileiro. Vocês vão ver o trenzinho na frente de vocês. E agora o primeiro trenzinho vai sair. É que sonho que vai se tornando, a pessoa é tudo com instrumentos. Só tudo com instrumentos. Violino, piangos. Vamos fazer palmas pra ele. Essa é a construção do Brasil, nesse cenário da música. Ai, mãe, sua pessoa. Ai, mãe, sua pessoa. E pouco de um lugar, e pouco de um lugar tão lindo, e pouco parecido. Eu imagino aquele trem pelas montanhas de militares, você sabe? As montanhas de capitais. Esse é um som brasileiro. Vocês acham que ele perdeu a oficina alemãe? Não, né? Em nome é nome. Tudo de instrumento musical. Beba de novo. O que é que ele deu certo, né? Passado por bares, por planícias. O Brasil tem tudo. Fora. Meus amores, se eu pudesse, eu ficava ouvindo o trenzinho do Caipira a vida inteira. Não é trenzinho do Caipira. A dona Neida falava errado, agora eu não falo mais não. É trenzinho do Caipira. Agora uma segunda desse gênio brasileiro, que também não fez feio no mundo, no cenário mundial, que é Daiane dos Santos, aquela esportista brasileira, aquela ginasta gaúcha...